Olá, ouvintes! Bem-vindos ao podcast da coluna Saúde e Bem-Estar do site Bahia Pra Você. Eu sou Emerson Miranda, jornalista responsável por essa empreitada dividida com Caio Batista. Dirigido e escrito pelo professor universitário e crítico de cinema Leonardo Campos, o nosso encontro de hoje vai versar sobre as demandas e posicionamentos de um profissional de enfermagem dentro da dinâmica hospitalar. Tudo bem, Caio? Quem é o nosso convidado de hoje? Olá, Emerson! Tudo bem, sim! O nosso convidado de hoje é um profissional de enfermagem que se diz amigo, amável, simples, amante de filmes de terror e aventura, apaixonado por cinema e praia, além, claro, da dinâmica hospitalar como enfermeiro. Estamos falando do Luiz Antônio Araújo dos Santos Filho, parte integrante da equipe do Hospital Professor Eladio Lassere, formado pelo Centro de Formação Técnica em Enfermagem Irmã Dulce. No episódio de hoje do podcast Saúde e Bem-Estar do Bahia para você, o nosso convidado vai falar um pouco sobre como é ser técnico de enfermagem, dentre outras peculiaridades da profissão no cotidiano hospitalar. Os enfermeiros são essenciais dentro do sistema de saúde, afinal, são eles que estão presentes durante todo o tratamento de pacientes, desde o momento da entrada até o dia alta e muitas vezes também fora do ambiente hospitalar. Além do contato direto com enfermos, esses profissionais também fazem a ponte de comunicação entre outros membros da equipe hospitalar, como fisioterapeutas e médicos. Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem são peças chave no enfrentamento de grandes desafios da atenção básica a pacientes. As atribuições dos enfermeiros alcançam diversos parâmetros, como prevenção, reabilitação da saúde e outras práticas e têm a incumbência de realizar os primeiros socorros a pacientes em casos graves e de alto grau de complexidade. Mas por qual motivo você escolheu o caminho da enfermagem? Muita paixão ou foi algo aleatório? Eu comecei com direito, mas não me identifiquei, apesar de colegas sempre dizerem que eu seria um ótimo criminalista. Por outro lado, eu sempre gostei de cuidar das pessoas, de fazer curativo, de verificar os sinais vitais. E a área da saúde me fascina muito e hoje estar na minha área me faz querer saber sempre mais. Então posso dizer que sim, é paixão. Outro ponto importante é o exercício da profissão diariamente. Como é o seu cotidiano de enfermagem na unidade em que você trabalha? O meu cotidiano é maravilhoso. Eu chego no hospital, coloco minha farda, vou fazer a visita dos meus pacientes, vou verificar os sinais vitais, que é verificar a temperatura, aferir a pressão, olhar o HGT, que é dar uma olhada na glicemia do paciente para ver se está normal. Dou os meus medicamentos, aí vou dar os meus banhos nos leitos, vou fazer os curativos e depois vou evoluir, né? Que é anotar tudo aquilo que realizei e verifiquei no paciente. O dia no hospital é, um dia são tranquilos, outros dias são corridos, porque por conta da nossa cidade que é um pouco violenta, chega pessoas em situações graves, de vítimas de PAF, que é perforação por arma de fogo, ou acidente de moto, carro, e aí aquela correria total, né? Mas quanto mais desafiador, mais gratificante, pois eu tenho a chance de me tornar um profissional melhor. E é isso, eu amo instalar sempre. É o enfermeiro que realiza a anamnese, coleta informações do paciente por meio de uma entrevista, conversa, obtém os sinais vitais, afere a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, encaminha para exames preliminares, faz controle de infecção hospitalar, entre outras funções. O enfermeiro é o profissional que está presente em todas as unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas. A atuação desse trabalhador é bem extensa. Ele pode contribuir no serviço de assistência à saúde da família, atendendo a crianças, jovens e adultos. Atende a Política Nacional de Atendimento Integral à Saúde da Mulher e da Criança. Luiz Antônio, o profissional de enfermagem precisa se impor e lidar com o imprevisto? O profissional de enfermagem precisa se impor, porque essa questão de que o enfermeiro culturalmente é menos que um médico, isso vai muito da postura de cada enfermeiro, de não se impor como profissional, com conhecimento de saber o que está fazendo. Não só o enfermeiro em si, os técnicos também, pois estamos mais próximos aos pacientes no dia a dia e sabemos como eles estão evoluindo. Aí entra a importância de termos que estar sempre preparados, pois o paciente pode rebaixar, pode ter uma parada e temos que estar sempre preparados, pois muitas vezes o hospital não tem os recursos necessários. O técnico de enfermagem é um profissional com certificado profissionalizante que faz parte da equipe de enfermagem. O curso técnico pode durar de 3 a 4 semestres. Atua em grau auxiliar de cuidados ao paciente, sempre com a supervisão do enfermeiro, que coordena as ações. Ele é capacitado a fazer procedimentos de cuidados em pacientes em casos de média e alta complexidade. Atendimentos de pacientes em pré e pós-operatório são funções do técnico, mas não está restrito a isso. Ele trabalha também em clínicas de tratamento intensivo e centros cirúrgicos. Se supervisionados por enfermeiro, podem atender casos mais graves nas instalações de saúde. A legislação brasileira regulamenta o exercício da enfermagem e cada tipo de formação. A Lei nº 7.498, que tipifica a prática, coloca as diretrizes para cada modalidade e as diferenças são claras para as graduações. Entenda a atuação de cada profissional e veja qual é a mais adequada para o seu perfil. Agora vamos falar sobre ser técnico em enfermagem. O que você tem a dizer aos outros jovens que desejam se tornar enfermeiros? É uma área de trabalho favorável? Para ser enfermeiro ou técnico, não basta ter amor para ajudar as pessoas. É preciso também ter determinação, estudar muito, saber lidar com pessoas, estar atento, ter o emocional controlado, pois surgem situações inesperadas e extremas. Ser firme, ser agradável, ser forte, pois vamos lidar com muito sangue, feridas, secreções e muita gente não suporta isso. É uma profissão boa com áreas extensas para trabalhar, como qualquer outro emprego. É preciso foco, determinação, amor. Que você tenha uma linda carreira e seja um ótimo profissional. Então siga em frente, vai lá, busca o seu melhor e venha para cá, junto comigo, né? Trabalhar e ajudar os outros. Enquanto conversávamos nos bastidores, Luiz Antônio dizia que o acolhimento é um dos tópicos mais importantes das ações da enfermagem. Comenta para os nossos ouvintes, pode ser? O acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do paciente em suas queixas, no reconhecimento de seu protagonismo, no processo de saúde e adoecimento. É importante o acolhimento para que aconteça a organização das filas de espera no serviço de saúde, para que aqueles usuários que precisam mais sejam atendidos com prioridade e não por ordem de chegada, senão assim virará uma bagunça. O enfermeiro tem que lidar com a diversidade? Sim. Não só os enfermeiros, mas todos. Médicos, fisioterapeutas, professores, advogado, entre outros. Devemos respeitar as diferenças, que abrange religião, orientação sexual, ter mais empatia. As diferenças não estão apenas só no aspecto físico, mas também na forma de como o indivíduo enxerga o mundo. Principalmente no hospital onde estamos apenas para salvar vidas e não julgar e ou negar socorro só por não pensarmos ou agirmos da mesma forma. E esse foi o podcast para a coluna Saúde e Bem-Estar do Bahia para você. Hoje com foco na enfermagem. Na próxima edição, nosso convidado voltará a nos encontrar para refletir sobre os desafios da atuação no campo profissional. Até lá!